Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já quero pedir seu like, a sua inscrição e pessoal, eu vou trazer pra vocês previsões do Carlinhos Vidente, tá? Inclusive aí é um alerta, tá? Que haverá uma tragédia no Brasil que trará infelizmente derramamento de sangue o Carlinhos ficou até meio assim de falar, mas ele precisa alertar eu vou rodar o vídeo, depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários e roda essas previsões e de repente, infelizmente ainda é para agora com o MC Kevinho, né? na situação que está acontecendo agora e que até agora a polícia vai ter que trabalhar muito tá? E eu estou aqui pra falar pra vocês que a polícia vai ter que trabalhar muito essa história que Kevinho, uns falam que ele pulou, outros falam que ele se assustou essa história é muito furada e uma coisa vocês podem ter certeza isso vai dar pano pra manga isso ainda vai dar pano pra manga e vocês vão ver vocês já vão ver vocês vão ver que vai ter gente que vai pagar por isso, você pode ter certeza disso, tá? não tem nada esclarecido ainda tá? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa é uma coisa, outra coisa, eu não vejo ele se jogando eu não vejo ele se assustando, eu não vejo nada disso você pode ter certeza que nas próximas horas a polícia tem em mãos aí toda essa situação e vai ver que não foi nenhum surto, não foi que ele pulou não foi que ele é... vocês podem ter certeza que a situação verdadeira não é essa tá? Vocês podem ter certeza vocês é que eu não vou me meter na na... na... na situação porque a polícia tá aí pra isso mas posso garantir pra vocês que não tem nada a ver a morte do MC Kevinho não tem nada a ver com ele levou o susto é... que ele surtou que ele pulou porque quis nada a ver vocês podem ter certeza certeza pode ter certeza que isso não passa não tem como não ser um... 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 um homicídio ou alguma coisa planejada tá? Vocês podem ter certeza esse negócio de achar tá? é... muito estranho então prestem atenção gente é... uns falam ah ele... ele surtou outros falam olha ele pulou outros aconteceu não sei o que outros... é... nada disso vocês vão ver que nas próximas horas tá? isso deve sair à tona aí e... culpado claro que vai pagar por isso tá? Vocês podem ter certeza disso tá? certeza disso moleque com 23 anos tá? e... o pior nós vimos no dia de ontem todo mundo viu lá o pior no dia de ontem vocês viram a quantidade de gente todo mundo unido ali mas... de um... a maioria sem máscaras tá? então uma situação que fica muito difícil e uma coisa puxa a outra tá? é... a gente tá vivendo um... 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 uma situação muito difícil nós estamos vivendo uma situação nós estamos vivendo uma situação estamos vivendo uma situação muito difícil e... muita gente ainda desfrutando aí é... curtindo ou... no curtindo não é curtir porque ali não é curtir ali é... é... é chamar a atenção das autoridades por o que tá acontecendo no país tá? mas de aquela forma não tem como ser tá? então eu não sou a favor de espécie nenhuma do tumulto que fizeram no dia de ontem pra poder... é... em homenagem ao próprio Kevinho tá? mas não é bem por aí porque muita gente ali com certeza deve ter ficado contaminado tá? muita gente se contaminou tá? naquela... naquele tumulto todo ali a gente sabe da revolta dos MCs das pessoas que curtem a... o som dele a parada dele então o que acontece? infelizmente muita gente no dia de ontem não, no dia 11 de ontem deve ter infectado vocês podem ter certeza disso com esse vírus que não tá brincando o vírus não foi embora o vírus tá aí tá? o vírus tá aí e... relacionado a morte dele vocês podem ter certeza aquilo não foi morte não foi... relacionado a morte a morte dele não foi uma morte de uma pessoa que tava se matando ou se jogando tá? vocês podem ter certeza que os culpados vocês podem ter certeza que os culpados vão pagar por isso MC Kevinho não morreu ele pulando eu posso falar pra vocês o pessoal tá ligando em peso aqui agora aqui então atrapalha um pouco mas posso garantir pra vocês que o MC Kevinho não se jogou tá? MC Kevin ele não se jogou ele não se jogou tá? ele não se jogou tá? então o pessoal quer falar ah, o Kevin Kevinho não, só muda o hinho tá? o MC Kevin ele não se jogou tá? essa é a pura verdade isso é fato ah, mas ele teve um surto não foi tá? ali foi empurrado mesmo vocês podem ter certeza disso ali ele foi empurrado mesmo e a justiça vai chegar e vocês vão ver MC Kevin foi empurrado ali não foi ali não tem nada a ver com quando se jogou se matou por causa não sei de quem a história é completamente furada e agora tá maior fuso entre mulher é um ali outro é amante um diz que é outro é amante não sei o que segundo a justiça segundo a justiça não segundo o sofoqueiro de plantão por aí e isso vai dar muito pano pra manga e vocês vão ver tá? e lembrando a vocês tá perguntando quem será campeão no Paulistão é Palmeiras de novo nós que é corintiano temos que enxergar mais isso nós São Paulo ó São Paulino corintiano santista nós temos que confortar ver o Palmeiras ganhando títulos aí até nós arrumar time bom pra nós lá no Santos você vai tirar uns dois três o Marinho é o principal jogador que tem lá tá? no Corinthians você vai tirar uns dois três o resto se juntar tudo não dá um entendendo? então nós só tem que fazer o que? o São Paulo ainda tem um time melhor mas infelizmente também não vai muito longe Palmeiras campeão mais uma vez Palmeiras campeão mais uma vez o campeonato paulista mais uma vez quero mandar um abraço aí pra Celeste Carvalho beijinho é muita força pra você olha só agora eu queria saber que é Portugal eu acho que é Portugal ela pode estar em Portugal um beijo pra você de Portugal tá? o Jackson Araújo aí no Rio de Janeiro não sei nem comentar tá? o Flamengo sai arrastando meio mundo de novo aí tá? o Flamengo tá de novo aí e vai arrebentar de novo aí no Rio de Janeiro Fluminense Flamengo tá? o Fluminense tá bem mas não a ponto não a ponto de ser o time pra ser o campeão aí do do Rio de Janeiro não vou dizer que ele não pode levar nada esse ano o Fluminense mas o Flamengo pelo menos um título aí esse ano leva no Rio de Janeiro tá? vocês podem ter certeza tá? o pessoal tá perguntando aqui Carlinho é... você vê isso eu vejo MC Kevinho ele foi empurrado gente MC Kevinho foi empurrado tá? eu vejo uma situação desagradável entre eles lá não sei não vejo uma pessoa só eu vejo algumas pessoas tá? de 3 a 4 pessoas talvez um pouquinho mais ou menos pouca coisa tá? é... mas tinha mais do que duas pessoas no... nesse local e com certeza é o que aconteceu Kevinho não se jogou não houve surto é o que eu vejo não houve surto o que eu vejo Kevinho sendo empurrado eu vejo uma pequena discussão uma pequena um pequeno atrito e nesse atrito tá? o que acontece houve essa situação é o que eu posso falar pra vocês é isso tá? e tenho certeza que a polícia vai ver isso e vai enxergar vocês podem esperar que é o que eu vejo não vejo uma duas pessoas muito mais de duas pessoas 3 ou 4 pessoas talvez no mínimo no máximo o mínimo que seja é o que eu vejo houve um pequeno atrito é mais ou menos isso tá? uma confusão e é o que aconteceu uma confusão entre eles não dá pra saber se envolve mulher se é homem o que se trata só dá pra saber que isso aí se trata de homicídio e vocês vão ver que é o que vai acontecer lá na frente tá bom? um beijo amo vocês meus amigos minhas amigas sou o Vidente Carlinhos e estou passando pra poder dar um alerta dar um toque pra você que é indígena a você que mora aí bem no meio do mato você que depende do mato pra poder dar roça você que depende aí que é indígena eu tô dando um recado pras autoridades brasileiras tomarem o máximo de cuidado porque eu vejo infelizmente alguma coisa muito grave acontecendo com a área indígena que não é nada a ver com fogo não tem nada a ver com doença mas tem a ver com ataque de fazendeiros ou pessoas que venham tentar tirar a vida de indígenas então lembrando a todos vocês aí vocês aí que mexem com a área área indígena tomem cuidado vocês aí os indígenas tem que tomar cuidado porque eu vejo infelizmente esse pessoal por ganância de ouro e fazenda então em tomar as terras indígenas eu vejo uma chacina muito grande vindo pela frente aí envolvendo indígenas então a vocês que são autoridades que cuidam o IBAMA até mesmo o pessoal que cuida dos índios o IBAMA que cuida das florestas mas que também tem que estar dando uma olhada pelos indígenas então vocês que são indígenas o máximo de cuidado porque eu vejo infelizmente algo muito grande acontecendo com os índios na nossa região brasileira na floresta Amazônia então os indígenas que tome cuidado e vocês da FUNAI procura ter mais carinho com os indígenas procura observar mais o índio comece a ter mais mais está mais próximo ao índio porque infelizmente a gente vê eu vejo tá alguma coisa muito grande envolvendo esse pessoal por ganância de ouro tá fazenda e fazendo mal bom amigos opina aí nos comentários deixa aquele like inscreva-se aqui no canal compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês forte abraço e até mais e aí e aí e aí e aí